O dia 8 de agosto se comemora o dia internacional do pedestre e foi lembrado de uma forma divertida em Jiparaná com uma ação conjunta entre a escola adventista e o departamento estadual de trânsito Ivete Alves, chefe de educação de trânsito do DETRAN fala sobre essa iniciativa Iniciativa ao pedestre, uma iniciativa que traz festa ao mesmo tempo é um teste de responsabilidade de saber até que ponto o condutor está respeitando o pedestre procuramos um senhorzinho de idade para fazer essa cena que na verdade são alunos que estão indo para a rua para ver até que ponto está a responsabilidade realmente do pedestre em respeitar o condutor, o condutor respeitar o pedestre Os alunos que participaram do Pit Stop Educativo puderam não só ensinar, mas também aprender a como serem bons condutores O fundamental no ensino médio já mostra para a gente como a gente deve ser no futuro é como se fosse uma imagem para a gente para a gente se espelhar naquilo para a gente quando ficar no futuro ser pessoas de bom coração para parar foi como parar esses velhinhos Nós alunos vivemos andando a pé e muitas vezes somos desrespeitados é legal mostrar para os motoristas e para os pilotos de moto que é muito legal eles pararem para a gente que isso é questão de respeito e que sim, eles vão ser muito considerados benfeitores por terem feito isso Uma ação conjunta com o DETRAN e a Escola Adventista de Jiparaná Tudo para comemorar o Dia Internacional do Pedestre Uma data que deve ser lembrada devido aos acidentes que são constantes em nossa cidade O Pit Stop contou com dois atores que simularam atravessar a rua como se fossem dois idosos e os motoristas que paravam eram surpreendidos pelos alunos e recebiam uma medalha Eu achei muito consciente dos motoristas pois eles pararam assim que viram a gente atravessando bem devagarzinho então eu achei muito eu fiquei muito feliz com a participação de hoje E os motoristas acharam que era um senhor, um idoso e de repente o idoso planta a bananeira É, a ideia mesmo é dar um susto neles eles pensarem que a gente é mesmo idoso e aí de repente, epa, o que está acontecendo aqui? Aí é o momento que o pessoal vem, parabeniza dá uma medalha porque é muito importante que os motoristas respeitem mesmo os idosos e aí é cada um dos eu acho que é um grupo clas que ainda é rijal e aí é o lado